Seja muito bem-vindo ao nosso canal Caminhos da Oração. A gratidão tem o poder de transformar nossas vidas, pois quando se pratica a gratidão, conseguimos manifestar todos os nossos desejos de uma forma mais positiva. Por isso, hoje, vamos fazer uma oração para agradecer ao nosso Senhor Deus por tudo que tens feito em nossas vidas. Senhor Deus, agradeço por tudo que tens feito em minha vida. Sou grata a Ti, Senhor, pela saúde, pela família, pela minha casa e por todas as bênçãos que o Senhor tem me concedido. Agradeço pela oportunidade de poder trabalhar e conseguir realizar todos os desejos do meu coração. Agradeço por me proteger, me guiar e estar sempre presente em minha vida. Que eu seja sempre grato em todos os momentos pelas Tuas bondades. Deus, em nome de Jesus, amém. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações, pois isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Gratidão! .